Não gostou da buzinada? Não, peraí, aonde buzinar, aonde? Ô buzina murcha, ô, buzinão as duas, uma de lá, outra de cá, gostou da buzina ou não? Não, você quer buzinar? Vai buzinar na tua mão Gostou bem? Não gostou menina? Gostou? Ei! Será que lindo? Ai, nossa! Olha que linda! Nós estamos recolhendo as mercadorias do Paraná, tudo aquilo que estava nas lojas do Paraná está chegando a São Paulo, mas está chegando de uma forma parcelada e nós temos só estas cinco mercadorias...